E aí galera, seja bem vindo ao canal, os caçadores e os galhos perdidos, galera trazendo mais uns videozinhos para vocês, e hoje eu estou aqui na Bahia, então vou estar querendo trazer alguns videos aqui da Bahia para vocês, eu estou aqui no Hotel Rios, então vou estar mostrando o quarto que eu estou, e vamos ver se eu consigo trazer alguns videos daqui, tem alguns dias já que eu estou aqui, mas não cheguei a gravar ainda, hoje que eu pensei em gravar começou a chover, choveu de dia, a noite, o chão está até molhado, então vamos ver como vai ser também, eu trouxe o drone, vou estar querendo subir o drone também, e bora para o vídeo aí né, vou mostrar para vocês o quarto que eu estou É galera, esse é o hotelzinho, Hotel Rios, aqui em São Sebastião do Passe, aqui na Bahia, olha aí a parte, é um hotelzinho simples, mas é bacana né, ali é a refeição, tomar um café, comer alguma coisa, aqui é logo a entrada, recepção, e esse aqui é o quarto que eu peguei ó, 114, tá um pouco bagunçado, é um lugarzinho simples ó, mas aqui é o banheiro, tem a cama de casal, ar condicionado, bem importante né, porque aqui calor danado, eu já tenho uns dias já que eu estou aqui, aqui está meu notebook, minha câmera, eu estou filmando com o celular, aí está minha câmera, eu trouxe uma outra câmera também, caso precisa, e alguns acessórios meus aí, que eu sempre trago, lanterna né, tem a minha bagunça aqui ó, está tudo jogado, eu preciso dar uma arrumada, e aqui galera, é um lugarzinho bem simples né, mas eu gostei do local né, esse hotel aqui eles não servem almoço e nem janta né, né, então a minha dificuldade aqui está para comer né, almoço ainda para comer, mas a noite é tudo fechado os lugares aqui, então é mais é lanche, pizza, até pizza é difícil encontrar, depende do horário, não encontra né, vamos ver aí, e eu trouxe o drone também né, aqui o drone, vamos ver se eu consigo fazer alguns videozinhos com o drone, né, faz tempo que eu não voo ele, né, então logo mais aí vai ter bastante video com o drone aí né, e é isso galera, logo mais vai ter video aqui da Bahia né, aqui esse local aqui é o Hotel Rios, né, que é São Sebastião do Passe, né, vamos ver que consigo gravar por aqui, ou pelo ao redor né, vou dar um rolê aí legal, tá bom, então até o próximo video aí. Tchau.